Ó, você pode sim trabalhar só com doce modelado, é um mercado que você consegue sim, mas para você viver de doce modelado você tem que ter aquela clientela já formada, né? Então eu acho que assim, para você conseguir o faturamento alto só com doce modelado você acaba demorando mais, porque o doce, a gente vende o doce, não é como um bolo, um bolo você vende fácil, um bolo a 250 reais, a 300 reais, entendeu? Esse daí já é um bolo que você vende normal, né? E um bom faturamento, agora um docinho para você chegar nesses valores, você leva mais trabalho para fazer os doces e demora mais, sabe? É o que eu quero dizer aqui, você trabalhando com os bolos você consegue um faturamento mais alto com um trabalho menor, com os doces para você chegar nesse mesmo faturamento você tem que trabalhar mais. Se você for trabalhar só com os docinhos, para trabalhar aliado um com o outro aí você vai dividir o teu trabalho e pode vender mais para aquele teu cliente, então se você tem uma quantidade menor de cliente você pode aumentar o número, o valor daquela venda, né? É uma estratégia de venda que eu também consegui fazer, então se o cliente só tem que comer do bolo você tem que oferecer. Olha, eu também tenho pão de mel para vender, você não quer comprar seis não, porque em seis você decora na mesa, coloca do lado, a gente pode escrever o nome da criança. Você é uma estratégia de venda, aumentar o valor da sua venda, aumentar o valor que aquele teu cliente vai pagar, certo? Olha, eu também tenho pão de mel para vender, certo?